Você gostaria de tirar o seu extrato do NSS, mas não sabe como fazer esse procedimento pela internet? Fica tranquilo que nós da Atualizo vamos te mostrar um passo a passo muito simples de seguir e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer aí na sua casa, sem o auxílio de ninguém, só você. Mas antes, rapidinho, já deixa o seu like e inscreve no nosso canal. Vamos lá, roda a vinheta! A pessoa que recebe algum benefício do NSS consegue consultar na internet o comprovante de renda, com detalhes de valores e pagamentos, além de datas de lançamentos através do serviço gov.br, o portal único dos canais digitais do Governo Federal. O processo é simples e exige apenas uma conta no site. Te mostra seguir como tirar o extrato do NSS pela internet. Para conseguir ver o seu extrato, é preciso ter uma conta no portal gov.br e com esta senha que você fará o login no portal Meu NSS. O portal pode ser acessado pelo site ou por aplicativo disponível para Android ou OAS. Já fizemos um vídeo na Atualizo como fazer o cadastro no gov.br, tá bom? Extrato o NSS pelo site. Acesse o site Meu NSS. O endereço do acesso é https2.com.br meu.inss.gov.br Clica na opção Serviços. A opção fica no menu superior direito, lá em cima, tá bom? Agora, selecione a opção Extratos, barra Certidões, barra Declarações. Ali em vermelhinho que eu te mostrei. Depois, no menu do lado, clica em Extrato de Pagamento de Benefício, tá bom? É igualzinho que eu estou te mostrando. Na tela seguinte, clique no Calendário. Ajuste o período que deseja retirar o extrato de pagamento do seu benefício, tá vendo ali? Início e fim. Clica bem ali. A relação com os pagamentos recebidos no período será exibida. Caso deseje imprimir ou salvar o extrato, clique em opção Baixar PDF. Pronto, agora você consegue de forma rápida acessar e tirar o extrato do NSS pela internet, tá bom, pessoal? Esse pelo site. Agora eu vou te mostrar como fazer por o celular. O meu NSS também está disponível nos smartphones para Android ou iPhone. É através dele que é possível fazer as mesmas consultas oferecidas no site. Veja como conseguir. Acesse o aplicativo com a sua senha criada no gof.br. Toca no menu principal, nos três pontinhos ou a barra no alto da tela, lá em cima, tá bom? Não esqueça de baixar o meu NSS que é esse aplicativo. É só que eu vou botar na lupinha meu NSS. Agora, selecione Extrato de Pagamento do Benefício. Selecione Extrato de Pagamento de Benefício. Toque no calendário e selecione o período que deseja consultar. A tela exibirá o extrato com os pagamentos recebidos no período escolhido. Para imprimir ou salvar, clica no botão Baixe PDF. Os passos são os mesmos para Android ou iOS e os mesmos são feitos pelo computador. É o mesmo passo a passo. Só muda agora que um é para o aplicativo e outro pelo site. Outros serviços disponíveis no meu NSS. Além da consulta do Extrato de Pagamento, é possível realizar outras solicitações online pelo seu site ou aplicativo, sem a necessidade de comparecer a uma agência. Veja quais são. Extrato previdenciário, Extrato de Empréstimo Consignado, Extrato de Imposto de Renda, Consulta de Declaração de Benefício, Carta de Concessão, Recursos e Revisões de Benefício, Simulação de Aposentadoria, Informações de Auxílio-Doença, O Salto e Maternidade, ou o Benefício de Prestação de Continuidade, tá bom, pessoal? Então, esses são alguns dos vários outros serviços que você consegue fazer no portal Meu NSS. Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que com esse vídeo eu tenha te ajudado, te dar um empurrãozinho para conseguir tirar o extrato do seu NSS pelo computador ou pelo aplicativo. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, inscreva no nosso canal. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.